O assunto é com Murilo Rocha. Olá, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Bom dia, Giovanni. Você acabou adiantando uma das pautas do meu comentário. Uma coisa boa. Aqui, que seria justamente essa agressão sofrida por uma equipe de reportagem da TV Globo, lá em Brasília, né? O repórter Délio Sortis parece que tomou um soco no peito. Durante essa saída lá do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele estava saindo lá de um encontro, onde estavam outros presidentes de países da América do Sul. E durante a saída, seguranças do presidente da Venezuela e segurança e pessoas também ligadas... Ao GSI. Ao GSI, que é ligado ao governo federal, estavam fazendo a escolta. E parece que um segurança, ao que tudo indica, do presidente lá da Venezuela, agrediu essa equipe de reportagem da TV Globo. A agressão lamentável tem que ser repudiada. A repórter foi socorrida, inclusive, pela assessoria de imprensa do Planalto. Pessoas que estavam ali, que integram a Secretaria de Comunicação e a assessoria de imprensa do Planalto, socorreram a repórter Délio Sortis e também o cinegrafista da Globo, que foi covardemente agredido durante aquela tentativa que ela saiu de alito multuado. Os repórteres tentaram se aproximar para entrevistar, fazendo seu dever, fazendo seu papel, e foram covardemente agredidos por um segurança. A presidência da República Brasileira prometeu apurar e punir todos os envolvidos nessa agressão. A repórter Délio Sortis faria parte desse meu comentário inicial. Sempre quando há uma agressão contra profissional da imprensa que está trabalhando, uma agressão injustificada contra profissional que está trabalhando, eu sempre faço esse registro aqui e não seria diferente. Viu, Giovanni? Mas muito obrigado por ter lembrado esse fato lamentável que merece o nosso repúdio, ocorrido ontem em Brasília. Agora, outros assuntos importantes para tratar no dia de hoje. Um, inclusive, nas nossas manchetes, que é a questão do aeroporto Carlos Prats, que foi tema do meu comentário aqui ontem. Justamente essa questão, o prazo vencendo para a retirada das aeronaves. Ontem também surgiu uma informação realmente que teria ocorrido um arrombamento. A prefeitura está falando que a informação é falsa nesses galpões do aeroporto Carlos Prats. E a expectativa agora da transferência para a prefeitura desse terreno, que deve ocorrer em agosto, e da apresentação oficial, formal, desse projeto da prefeitura de moradias naquele local. Moradias populares, construção de unidades habitacionais populares naquele local, que já gera também, como eu disse, certos questionamentos. Quantas unidades populacionais, seriam duas mil unidades habitacionais, qual o impacto disso, quantas mil pessoas, estrutura que seria criada nesse novo bairro, praticamente, que seria criado. Mas esse assunto aí está muito agitado. E, como eu disse, os proprietários lá do aeroporto Carlos Prats, os proprietários não, as empresas ali que faziam uso do aeroporto Carlos Prats, ainda tentavam uma última cartada. Começou essa semana com uma agitação, semana passada, eles indo a Brasília, reunindo com o ministro Márcio França, tentando, que é de portas e aeroportos, ostentando ali uma última movimentação, uma última cartada, mas, na verdade, era apenas mais uma tentativa, mais um desejo, sem um respaldo aí, porque já havia sido anunciado o fim das atividades. Agora, a retirada das aeronaves, o prazo final é hoje, né? E depois a transferência para o município até agosto, e aí sim, a início de uma nova era, de um novo momento para aquele local. Eu ainda falei que deveria ter alguma novidade, alguma coletiva da prefeitura, isso não ocorreu, a prefeitura apenas desfez aí essa informação falsa, né? Sobre um possível arrombamento que estaria ocorrendo, arrombamentos no local, mas acho que isso faz tudo parte de um contexto aí, de uma tentativa dos donos ali de galpões, de aeronaves, que faziam uso do aeroporto Carlos Prats, na verdade, de se agarrar ali a uma última tentativa de manter o aeroporto, o que não vai ocorrer nessa, como eu disse hoje, a previsão desativa é essa retirada das aeronaves, até agosto a transferência, e depois a prefeitura deve formalizar, né? Já vazaram algumas imagens desse projeto, mas a prefeitura deve formalizar esse projeto ali de moradias populares, o que é importante para a cidade, desde que seja feito também com inteligência, né? Inteligência urbana, inteligência na mobilidade, inteligência na questão da infraestrutura, né? Nos serviços que serão ali instalados, então tudo isso tem que ser pensado, mas a questão do aeroporto parece agora já ter virado história, é uma página virada, é uma página importante da história de Belo Horizonte, diga-se de passagem, mas parece que já viramos essa página, né? No Brasil a gente nunca pode dar um assunto completamente encerrado, né? Porque há muitas reviravoltas, há uma grande insegurança jurídica e política sobre as medidas aqui, mas nesse caso parece que temos um ponto final e essa página está sendo virada, com o aeroporto sendo desativado, as aeronaves sendo retiradas e eles passando para o município para um novo projeto habitacional urbanístico em Belo Horizonte. Esse é um segundo assunto, agora um terceiro assunto que eu queria trazer hoje aqui nesse comentário de abertura, é uma faixa aí, não sei se vocês acompanharam, vocês nossos ouvintes, quem nos acompanha aí, vocês viram uma faixa que foi instalada lá na... é... o nome fugiu o nome aqui, gente, vim com isso, no Alto Veracruz, na comunidade lá do Alto Veracruz, uma faixa foi instalada numa rua lá, é... olha só, está escrito o seguinte na faixa, a partir do dia 27 de maio, é proibido grau, cangangã, empinar a moto e transitar acima da velocidade permitida, 40 quilômetros, assinado, pau no gato. Aí tem uma moto com o símbolo de proibido, uma faixa, essa faixa, gente, foi instalada lá, supostamente, por traficantes da região que estão proibindo ali a... estão querendo proibir esse tipo de... essa, vamos dizer, algazarra ali, promovido por motos, por barulho. Eu vi muita gente celebrando essa faixa, né, porque, vamos dizer, o tráfico estaria ali organizando, né, colocando uma faixa de trânsito, né, disciplinando o trânsito na região, né, o que parece ser interessante, na verdade, gente, é um grande perigo, né, o que se indica, por mais que o conteúdo da faixa seja interessante, realmente, proibindo ali que motos realizem esse grau, aquelas empinadas, aquela barulhada, aquele tumulto que geralmente ocorre e perturba ali a atividade, perturba os moradores, né, inclusive, o que esse conteúdo pode ser interessante, mas o fato de ter um poder paralelo ali, determinando regras de trânsito e com a liberdade, inclusive, de instalar uma faixa sem que seja incomodado, isso eu acho extremamente preocupante, eu acho muito preocupante, acho que o poder público tem que dar uma resposta, né, a Prefeitura, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, tem que ir lá e retirar essa faixa, caso essa faixa ainda esteja, né, ela estava aqui falando do dia 27 de maio, ou seja, ela foi instalada antes do dia 27 de maio, mas se ela tiver ainda, ela tem que ser retirada, né, porque quem dita as regras, em qualquer parte da cidade, regras, né, de trânsito e regras referentes à cidade, é a Prefeitura, né, e quem determina a segurança é a Prefeitura e o Estado, é a Polícia Militar de Minas Gerais, que tem que fazer esse tipo de determinação, né. O Jader está me informando aqui que a faixa já foi retirada pela Polícia Militar, então, ainda bem que a faixa foi retirada pela PM, porque é um absurdo, né, a gente autorizar um poder paralelo, como eu disse, por mais, eu até pessoalmente concordo com o conteúdo da faixa, mas não quem está instalando a faixa, né. A gente não pode autorizar o tráfico de drogas, uma atividade ilegal, criminosa, a determinar as regras de uma região, porque como é legal, falou o negócio do trânsito, mas depois podem migrar para outros tipos de ordens, né, e o tráfico não tem essa competência, além de ser uma atividade ilegal e criminosa, não tem essa competência, né, de gerir a cidade, editar as regras da cidade. Mas é aquilo, né, onde o Estado falta, alguém se apodera, e no caso, né, a ideia do Alto Veracruz parece que foi o tráfico de drogas, né. No Rio de Janeiro, isso é muito comum, só que lá são as milícias, né, que acabaram, elas dominam as cidades, elas que ditam as regras, quem pode entrar, quem não pode, eles oferecem serviço de internet, de TV a cabo, de gás, né. A milícia é uma subprefeitura criminosa, ilegal, mas que acaba ali ocupando um papel do Estado, no Rio isso é muito comum. Agora, aqui em Belo Horizonte chamou a atenção a essa faixa, colocada nos últimos dias aí, determinando regras de trânsito na comunidade ali na favela do Alto Veracruz, sendo, né, instalada ali uma autoria possível relacionada aí, seria ao tráfico de drogas, então, chamar atenção pra isso, né, acho que a Polícia Militar tem que, fez bem tirar a faixa, mas não basta só tirar a faixa, né, tem que ver se realmente, ah, se tá ocorrendo esse tipo aí de, como eu disse, um poder paralelo mesmo, né, uma intervenção, uma ordem, uma dominação por parte do, um domínio, né, por parte do tráfico naquela região, a ponto de instalar uma faixa determinando como deve ser o trânsito naquela região, né. Sobre o conteúdo, concordo demais, né, ninguém suporta essa questão de grau, de empinar essas motos com, é, com essa barulhada que fazem, né, e ainda teve um vereador aqui que aprovou uma lei, né, que aqui na Câmara, um projeto, na verdade, instaurando o dia do grau, é dureza. É isso, Lucas, Luciana. O Saulo...